De volta à política, gente! Parece que a gente nem fala disso, né? Jamais! Política é entretenimento, digamos. Roberto Carlos entrou na onda. Vamos lá, o ex-ministro de Jair Bolsonaro, o Gustavo Bebiano, egresso do PSL, participou ontem no Rio de Janeiro de um evento que oficializou a sua filiação ao PSDB. Ele afirmou que a democracia no Brasil se encontra em risco. Abro aspas pra ele aí. O momento político que atravessamos hoje é grave, gravíssimo. Nossa democracia está em risco, fecho aspas. Segundo a análise do Aguaratucano, o país vive em um ambiente de instabilidade política e econômica. Bebiano também criticou as menções às cinco feitas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e pelo deputado federal, Eduardo Bolsonaro. Bom, a gente vai falar sobre esse e outros assuntos a partir de agora com o nosso convidado nessa segunda-feira aqui no Morning Show, o deputado federal Luiz Felipe de Olianza e Bragança. Deputado, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning Show. Legal pra gente poder conversar, esclarecer essas questões, ouvir o teu pensamento a respeito de pontos cruciais que a gente vive hoje na política. Primeiro, essa afirmação do Bebiano, o senhor acha que a nossa democracia está de fato em risco? Olha, não pelos motivos que ele mencionou. A democracia do Brasil e da região latino-americana está em risco, mas pelas ações do Foro de São Paulo e todos os partidos vinculados ao Foro de São Paulo. São todos aqueles partidos de extrema esquerda que foram fundadores do Foro de São Paulo em 1990. Esses, sim, são grandes desafiadores aí do Estado de Direito. Muita gente fala que isso é um fantasma colocado na cabeça e usado como argumento... Pergunta pro chileno. Pra você exatamente embasar a narrativa vigente desse governo de turno. Como é que o senhor reage a essa... Bom, agora, antes a gente dava risada de quem falava isso. Agora nós é que damos risada de quem não acredita nisso, porque está tão óbvio as ações desses movimentos em toda a região, na Bolívia, no Peru, no Chile. Então, agora na Argentina, há diferentes maneiras de eles agirem. A maneira que eles vão agir no Brasil vai ser diferente de todas as outras maneiras. Deixa eu saber do senhor aqui a respeito das eventuais críticas. O senhor tem alguma crítica ao governo? Quais as críticas o senhor acha legítimas que são feitas ao governo do Jair Bolsonaro? Porque essa questão da autocrítica, né? Muito se falou da autocrítica da esquerda, que o PT nunca fez a contento essa autocrítica. Mas também há pontos altamente criticáveis desse governo e que muitas vezes são, digamos, contemporizados ali. Passa-se panos quentes para as críticas e diz que esse governo não faz um olhar crítico para os próprios erros ali. Como é que o senhor vê isso? Eu queria acrescentar à pergunta do Edgar uma inversão da própria pergunta. O que o atraiu ao partido e ao Bolsonaro? O senhor acha que ele é um bom modelo de um liberal conservador? Qual foi o princípio de atração entre vocês, complementando a pergunta? Perfeito. Bom, vamos lá. Olha, com relação a críticas ao que está acontecendo. Primeiro, tudo que ele estava proposto na campanha está em pauta. Então ali não houve cerceamento de nenhuma reforma. Reformas profundas, impopulares, estão na mesa para serem debatidas com ampla transparência e sinceridade. Então, quanto a isso, não há o que criticar. Agora, eu critico e já critiquei anteriormente, desde o início do meu mandato, é a ordem, o sequenciamento de colocar essas reformas. Eu sempre achei que fazer as reformas da justiça antes do que fazer qualquer outra reforma. Isso, claro, que não veio a júdice. Criou-se um momento político de defender as reformas da Previdência antes de qualquer coisa e depois agora temos reforma tributária, reforma administrativa. Mas o problema é que a reforma principal, que deveria ter sido pautada como primeira, não foi pautada. E vemos como essa fica capenga. Se eu fosse o presidente, vamos assumir aqui uma posição, eu teria feito o inverso. Eu teria colocado antes a reforma da justiça, do judiciário, todas essas diferenças que a gente está vendo de segunda instância. Pacote anticrime. Pacote anticrime do Moro. Eu teria colocado isso primeiro. E olha, eu nunca fiz ativismo como isso sendo a minha bandeira. A minha bandeira sempre foi reforma política, reforma econômica. No entanto, eu tenho que reconhecer que o sequenciamento está errado porque agora nós estamos negociando as outras reformas com bandido e corrupto. Então todas as reformas vão ser tingidas com chavos e com lúios, que não é isso que a sociedade quer. A sociedade se mobilizou nos últimos cinco anos para livrar o país da corrupção. Aí você chega lá nos primeiros meses de mandato e o que você entrega? Reforma da Previdência. Espera aí, está errado o sequenciamento. Não foi para isso que a gente se mobilizou. Então eu fico aqui a crítica. Deixo bem pontual isso. Não é a primeira vez que eu falo isso. Eu acho que é a inésima vez. Ela não tem muito o que fazer agora, já que isso é passado. Agora vamos olhar para frente. Temos aí o início do ano. Como é que a gente vai lidar com isso? Vamos botar o pacote do anticrime do Moro? Vamos fazer a reforma do judiciário? Vamos fazer a reforma da questão de segunda instância? Isso vai ser pautado em prioridade? Ou vamos mais uma vez jogar aí reforma administrativa? O que você está sentindo que vai ser o próximo passo? Bom, eu acho que do ponto de vista do Guedes, priorizar a reforma administrativa é essencial, porque senão temos um impacto na reforma tributária. Temos que antes cortar custo para depois fazer uma reforma tributária. O modelo está errado tributariamente, não dá para a gente, gastando o que a gente gasta, achar que a gente vai conseguir equilibrar com qualquer outro tipo de modelo tributário. Então, do ponto de vista do Guedes, está certo. Agora, do ponto de vista político e social, você não fazer essas reformas de justiça, limpeza, você vai estar contaminando o país ainda, em todos os processos futuros, vai estar perpetuando pessoas ainda no poder público, que não deveriam estar no poder público, que hoje a gente sabe muito bem quem são, e que estão ali se protegendo. Então, eu priorizo ainda a questão, ainda tem chance de a gente priorizar as questões da justiça. Se a gente não fizer isso agora, eu acho que a gente fica todo o mandato do presidente sem ver reforma do justiça. Ainda sobre as questões que você estava falando agora há pouco, você chegou a repensar, deputado, o seu apoio ao Bolsonaro nesse primeiro ano de governo? E aí, queria já aproveitar também aqui e me dar uma pergunta. Como é a sua relação com os que apoiam a monarquia? Perfeito. Bom, acho que também, pegando o gancho aqui da pergunta... O que o atraiu ao Bolsonaro? É, o que o atraiu? Primeiro, eu não sou atraído a nenhuma pessoa, nenhuma pessoa política, por definição. Mas ele personifica o conservadorismo liberal que o senhor disse que é apresentar? Ninguém é perfeito. Ninguém personifica absolutamente nenhum ideal. O ideal, ele é perfeito. Agora, as pessoas, elas buscam o ideal, mesmo sendo imperfeitas. Você tem repensado? Não, eu não tenho repensado porque ele ainda representa tudo aquilo que ele pautou em campanha. Então, eu não tenho que dizer assim, ah, se ele é uma boa pessoa, se ele é uma má pessoa. O que importa é que ele defende o que eu defendo. E eu vou defender ele, uma vez que ele está defendendo aquilo que eu defendo. E os arroubos reacionários, para um conservador clássico que o senhor me parece ser, como é que cai na tua visão de um mundo político, de um ideal político em frente a essas coisas que você está falando? O reacionarismo em função, como é que você definiria esse reacionarismo? Olha, o reacionarismo em várias posições que ele coloca. O Bolsonaro é criticado, inclusive, por conservadores, por apresentar visões de mundo reacionárias. Reacionárias, comprovadamente, desde, eu posso falar, desde a exaltação de um torturador, de um saudosismo quanto a um regime autoritário. Isso é para dizer o mínimo aqui. Como é que um conservador clássico como o senhor se sente confortável com... Bom, ninguém se sente confortável quando você está aludindo a um período do sistema político brasileiro que não foi bom. Não pode se dizer que foi bom. Foi algo necessário. Necessário para o país não cair no caos. A tortura era necessária? Não, aí não vamos entrar em pormenores. Claro, a tortura nunca... Não, a tortura não era um pormenor, era um grande detalhe da ditadura. A tortura nunca, nunca é aceitável em nenhum sistema. Mas o senhor acha que a ditadura de direita foi um sintoma, uma reação, a possibilidade de uma ditadura de esquerda? Totalmente uma reação. E olha, falando até com americanos, norte-americanos, e amigos meus que estudaram, estudam o Brasil, estudam os Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos que evitou também um levante comunista bolchevique nos Estados Unidos foi uma coisa chamada a Cia. Existia a Cia nos Estados Unidos, no pós-guerra, e a Cia limitou o levante de vários movimentos. Sim, junto com o FBI, a Cia fazia levantamento de vários subversivos que existiam dentro da sociedade. O senhor justifica o macartismo dos anos 50? Bom, claro, os Estados Unidos se preservou em função disso. Você eliminou aqueles que são destruidores do Estado de Direito do pleito eleitoral. Condenou muita gente inocente também. Fez muita coisa errada, fez muita coisa certa também. Então há um balanço aí a ser conjecturado. Agora, deixa eu só terminar aqui na questão do regime militar. Então entendendo que o regime militar não veio como plano de poder. Ele não veio, agora é a nossa vez para tomar o poder. Não foi isso, foi uma reação à instabilidade política e econômica e social. E virou um plano de poder de 21 anos. É, porque era para durar o quê? Um ano, dois anos, uma transição ali. Isso é relação com os monarquistas. Não era o plano inicial, não era durar 20 anos. Nós todos bem sabemos isso. Isso é relação com os monarquistas. Era só um ano de intervenção para depois a gente fazer uma eleição. Minha relação com os monarquistas. Eu acho que o movimento monarquista é um movimento social, antes de mais nada. Ele está crescendo exponencialmente em função de ser um movimento social a priori. Porque é um resgate cultural, é um resgate histórico, faz parte daquilo que todo brasileiro é. Por mais que vocês queiram ou não queiram lidar com isso, foi positivo no balanço das coisas. Temos uma grande nação sobre os nossos pés. Essa que é a realidade. Então o meu envolvimento com esse movimento social é de apoio total. O senhor acha ainda viável hoje uma monarquia, um poder moderador, parlamentarista, como o senhor defende? Que medida? O senhor não acha meio antiquada a ideia de uma família real ungida por Deus hoje ainda no Brasil? Não entrando aqui no mérito de ter... Você falou muito bem. Não só de ungido por Deus, mas também por herança. Sim. Temos dois vertentes aí que foram removidos do sistema eleitoral. O sistema eleitoral é só eleição, só voto. Só voto também acho que é limitado isso. Porque aí você tira outros aspectos que são importantes, meritocracia, competência. Então isso também temos que reintroduzir. O voto não é perfeito. Enfim, acho que o poder moderador é necessário. Ele é necessário. Ele já existe. Ele é exercido ou pela sociedade, ou pela mídia, ou pelo Ministério Público, ou pela Polícia Federal, ou às vezes pelo STF, ou pelo Ministério Público. Ele tem que ser regulamentado. Ele foi removido do nosso sistema político. Por um rei, um interador, como? Agora entramos na questão de se vai haver um rei ou não. Aí é uma questão futura do movimento social que existe aí nas bases. Fala, Fernando. Na minha visão, quando o senhor fala que a ordem foi invertida das reformas do Brasil, eu fico até meio chocado, porque nessa grande pirâmide de Maslow que a gente vê, a primeira coisa é a gente sobreviver, como o senhor fala, da reforma do judiciário. Os crimes já estão caindo no Brasil. O outro ponto que a gente pega primeiro é a reforma da Previdência, que é dinheiro no bolso do povo. É a reforma administrativa, que é, paradoxalmente, ah, será que existe democracia com o Bolsonaro? Porra, reforma administrativa é exatamente o poder do presidencialismo, o poder da União, sendo dividido com as outras pessoas. É exatamente mais democracia. Obviamente, a gente veio de uma hegemonia esquerdista nos últimos 30 anos, que foi a guinada desse mesmo regime militar que a gente teve, guinou para a esquerda, e agora a gente está guinando para um centro no equilíbrio. A história... Pergunta, pergunta, Fernando. A pergunta que eu faço é, realmente, o senhor acredita que o governo Bolsonaro, se ele não atacasse esses pontos principais do bolso do trabalhador, vamos dizer assim, né? Já que a gente sabe que a Klabin aí dobrou o seu faturamento no último trimestre. Não é mais importante isso do que a gente correr o risco de se tornar um Chile ou uma Argentina com o retorno de uma esquerda, do jeito que está aparecendo? Pois então, veja o Chile. O Chile estava numa situação econômica muito boa. Ele não tinha uma crise a ser debelada. E mesmo assim, houve uma insurreição ali, quase que uma invasão externa, para fazer mobilização social e política contrária ao governo. Então, não é só isso. A direita precisa entender que não é só atender a questões econômicas. Tem outros fatores aí que são necessários. Você tem que ter uma narrativa muito forte de tudo aquilo que existe. O marxismo cultural, ele ataca em sua plenitude, não só a questão econômica, a questão política, a questão social. E o que o liberal faz? Só ataca a questão econômica. Então, a gente precisa ter uma narrativa mais plena, mais holística, que é capaz de fazer esse enfrentamento. Porque o inimigo, ele vem completo. Ele não vem só numa parte ali. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou meio crítico aqui, apesar de ser liberal na parte econômica, até muito mais do que muitos liberais aí que se colocam, mas eu tenho que fazer alguma crítica também da postura liberal aqui. Porque muitos deles aí no mercado financeiro, nas indústrias, fazem assim, não, esse negócio de corrupção, está no preço, está no preço das coisas, está precificado já. Vamos adiante, vamos andando aí, sem fazer essa limpeza. Tudo está no preço. Então, não temos mais essa tolerância como sociedade para precificar e tocar a bola. Eu acho que a gente tem que fazer sim, estanque, parar com tudo, tranca a pauta, vamos fazer assim as reformas do judiciário, vamos fazer as reformas da questão de justiça, porque sem isso, todas as outras reformas vão estar tingidas por corrupção. Vou dar um exemplo aqui esse ano, tá? Três coisas que aconteceram esse ano. Os partidos ganharam mais autonomia para se organizarem, os partidos ganharam mais fundo eleitoral e fundo partidário, e os partidos ganharam mais liberdade de usar esses fundos. Então, o que era o mensalão agora está institucionalizado pelos próprios partidos. Isso é inadmissível. Deputado, você falou em algum momento em uníssono na voz partidária aí, né? Pelo que eu li da tua fala. Como você enxerga a posição do PSL hoje? Um partido totalmente dividido, já em um primeiro ano de governo, onde deveriam estar todos unidos em torno das pautas, enfim. Houve ali um descontentamento de parte dos deputados ali, colegas do senhor ali. Houve essa cisão e acusações mútuas ali de um lado e de outro. De que lado o senhor fica de tudo isso? Quer dizer, já é meio evidente pelo seu caminhar político o lado que o senhor está. Mas como o senhor avalia essas críticas de correligionários que apresentam dados ali e saem em acusação ao próprio presidente Jair Bolsonaro, que usou a sigla para ascender ao poder de alguma forma? É, olha, eu acho que o partido como um todo, os deputados que compõem o partido, eles não vão votar contra o governo, mesmo estando ainda fiéis ao PSL. Os deputados revoltosos contra o PSL, eu me incluo nesses deputados, nós estamos aqui criando uma base para o governo, ao mesmo tempo, criando uma base partidária que nós esperamos ser uma base partidária exemplar. Todos os partidos do Brasil não têm transparência, têm problemas de compliance, como a gente acabou de mencionar aí. E a gente está querendo criar um partido, de fato, com compliance, já de início, já no estatuto. Então isso é fundamental, acho que é um movimento que vem alinhado com os cinco anos de ativismo, de uma base ativista muito ampla. Mas isso não incluiria, por exemplo, ser crítico a um presidente que quer colocar o seu filho na embaixada em Washington? Então não seria um posicionamento crítico, publicizado em torno de uma ideia contrária a um presidente que se não blinda, não se utiliza da sua posição pública de líder da nação para investigar o próprio filho? Tem questões ali, éticas... Sim, eu acho que essa... Sim, absolutamente. Acho que você tem toda a razão. Acho que tudo tem que ser avaliado de uma maneira independente. Eu acho que não necessariamente crítico. Mas esse compliance já não implicaria uma visão um pouco mais contundente em relação a essa posição, por exemplo, do presidente em, digamos, entre aspas, blindar o filho das investigações, querer colocar um como embaixador? É, bom, essa já foi. Essa do embaixador já passou. Então ele está aí, está aqui como outro deputado, como todos os outros. Então, na questão de avaliação do Flávio, que você está mencionando, com relação às rachadinhas e aquela coisa toda, isso ainda não foi passado o júdice. Então está aí investigações. Então não tem ainda algo que efetivamente foi comprovado e foi indiciado, ou menos foi condenado por isso. No estatuto, a gente colocou que qualquer um condenado em segunda instância não poderá se filiar ou se candidatar. Deputado... Olha, o estatuto foi aprovado por ele, senão eles teriam tirado isso fora. Obrigado.